Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o like para o YouTube recomendar para novas pessoas. Também quero pedir a sua ajuda para se inscrever no canal das minhas filhas, Agatha, Borges e Elô. O link vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um apanhado dos últimos vídeos que eu gravei no canal de como fazer a personalização na nossa multimídia do carro. Vamos explicar como você vai fazer para rodar vídeos do YouTube, rodar vídeos que estão salvos no seu celular, fazer o espelhamento da tela do celular na multimídia do carro e muito mais. Então fique comigo até o final deste vídeo, que vai ter bastante dica legal para você que ainda não conseguiu realizar esses procedimentos, consegui agora de uma vez por todas. Só lembrando que o link do meu canal do Telegram vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. Entre lá, vai ser muito útil para você esclarecer as suas dúvidas e a gente ajuda toda a galera que entra nova lá com essas dúvidas aí também. O primeiro passo é você estar com o teu Android Auto instalado na versão 6.3, tá bom? Lembrando que essa versão 6.4 está gerando problema aí nesse tipo de instalação. Se você instalou ela, precisa remover a atualização ou remover o Android Auto e instalar a versão 6.3. Vou clicar aqui à esquerda, vou clicar em configurações, desce aqui até o final e confere se a tua versão está na 6.3, tá bom? Aqui você precisa ativar o modo desenvolvedor. Você vai clicar várias vezes aqui sobre o nome versão e ele vai te dar uma opção aqui para ativar o modo desenvolvedor. Logo após, você clica aqui na direita, na barra superior, esses três pontinhos, depois em configurações do desenvolvedor. Desce aqui até o final e ative essa opção aqui, ó, fontes desconhecidas, tá bom? E depois ative aqui, ó, desativar o monitoramento ANR. Feito essas duas configurações, clique em voltar. Pessoal, o primeiro aplicativo que eu quero falar aqui é esse AAD. Eu já tenho um vídeo aqui no canal gravado sobre ele, tá bom? E agora ele está na versão 1.4. Ele trouxe algumas melhorias, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você. Olha só, eu estou utilizando aqui pelo celular. Vou clicar aqui nos três pontinhos superior à direita, vou clicar em traduzir. Ele vai mostrar aqui, ó, o que foi melhorado e tal, né? O que foi corrigido, tá bom? Para você fazer o download, você vai clicar aqui nessa opção aqui, ó, logo abaixo, ativo três, tá bom? Você clicou aqui, ele vai mostrar para você o link APK para você fazer o download, beleza? Então eu não vou fazer agora porque eu já tenho ela instalada. Então eu vou abrir aqui o aplicativo para você dar uma olhadinha. Olha só, esse aplicativo aqui, ele funciona da seguinte forma. A primeira vez que você instalar ele, você vai conceder as permissões ali que ele vai te pedindo, né? Você tem um download por mês nesse aplicativo aqui, tá bom? Então como que ele funciona aqui? O desenvolvedor, ele te dá a opção aqui de comprar a versão Pro, tá? Então, por exemplo, você acabou de fazer a instalação aqui, você quer instalar um aplicativo, beleza? Você vem ali e faz a instalação ali, por exemplo, do CarStream ou do Formata. Então, se você quiser instalar outros aplicativos, você precisa pagar a versão Pro, que no vídeo anterior eu tinha mostrado lá, sabe? Como que faz para você comprar. Eu paguei em torno de 23, 24 reais mais ou menos. Repare que eu estou na versão Pro. Nessa versão 1.4 tem algumas melhorias, tá bom? Então, por exemplo, se você formatou o teu celular e quando você instalar novamente, você vai ver que não vai estar mais com a versão Pro. Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em Help, tá? Você vai dar um OK aqui. Ele vai abrir para você o e-mail para você enviar direto para o desenvolvedor, tá bom? Então, você manda um e-mail aqui informando que você teve que formatar o celular e tal e eles vão ativar para você automaticamente lá, beleza? Lembrando que tem que ser em italiano, tá bom? Outra informação aqui agora nessa versão 1.4 é que você consegue transferir a licença aqui de aparelho, tá bom? Então, se você quer, por exemplo, transferir a licença que você comprou em um aparelho que por algum motivo não funciona ali o Android Auto e tal e você tem outro aparelho, é possível fazer através dessas duas opções aqui, beleza? Então, na segunda opção aqui, você transfere a licença que está nesse aparelho que você comprou para outro aparelho, beleza? Da mesma forma, você instala o aplicativo no novo aparelho, clica na primeira opção ali, né? Lá no aparelho novo e ele vai abrir para você receber a licença que você instalou nesse antigo aparelho, tá bom? Olha, tranquilo, tudo por QR Code. Se você comprou a versão Pro, você vai conseguir instalar todos esses aplicativos aqui, ó que é o CarStream, que a gente já conhece, o Fermata Auto e temos aqui essas quatro opções aqui abaixo que é para você fazer o espelhamento de tela. Para quem não tem root no celular, esses aplicativos de espelhamento aqui eles ainda estão bem instável, tá bom? Então, você precisa fazer ali umas configurações bem detalhadas para poder funcionar no teu aparelho, tá bom? Então, aqui logo abaixo temos outras opções aqui de esse monitor de performance aqui que isso aqui tem alguns veículos exclusivos que tem esses medidores, né? Então, você consegue instalar também. Se você quiser saber mais informações desse aplicativo, dá uma olhadinha no canal aí, eu vou deixar no card, tá bom? Tem todo o processo de instalação, instalei todos esses aplicativos aqui passo a passo, então está bem detalhado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no outro aplicativo que é o iStore. Esse aplicativo aqui também, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Olha só, é da mesma forma, se você quiser traduzir ali e tal clicando aqui abaixo em Assets 3, ele te dá o link para você fazer o download. É bem tranquilo esse aplicativo aqui, tá bom? Feito a instalação dele ali e deu as permissões corretas ali, vamos dar uma olhadinha no aplicativo. Quando você faz a instalação do aplicativo, repare que ele já te traz uma mensagem aqui, alertando sobre a possível versão do Android Auto 6.4, que agora ela já saiu e realmente está causando problemas aí para quem tem a versão 6.4 e o Android instalado no celular na versão 11, beleza? Na versão 10 ainda está funcionando. Então, para você que teve esse problema aí, lá no grupo do Telegram eu sempre comento, tem que remover a atualização 6.4 e voltar a testar, né? Se não resolveu o problema, você precisa remover o Android Auto 6.4 e instalar a versão 6.3. O desenvolvedor desse aplicativo, ele criou aqui o aplicativo Cartube, né? O Cartube Controller para você fazer os controles ali do volante ali certinho e o IP Car TV. Esses três aplicativos, eles são aplicativos pagos, tá bom? Então, você consegue instalar ele no carro, porém, para você utilizar o carro em movimento, você precisa adquirir ali a versão Pro, beleza? Então, vamos descer aqui, ó. Eu quero instalar com vocês aqui o aplicativo Fermata Auto, tá bom? Vamos instalar aqui, vamos testar ele no carro. Os demais aplicativos aí, você faz o teste aí e acompanha os vídeos aí no canal, que eu também tenho um novo vídeo lá gravado sobre esse aplicativo iStore. Vamos instalar ele e logo após vamos instalar aqui o Fermata Control, tá bom? O Fermata Control, ele é responsável por ativar as funções ali do volante do veículo, beleza? Se você não ativar ela, você não consegue passar os teus vídeos ali, as músicas, pelos controles, tá? Vou clicar aqui em Fermata Auto, vou clicar em Continue, vou clicar aqui em cima nessa tarja roxa para instalar. Vamos aguardar um pouquinho, ele vai carregar aqui o download dentro do aplicativo, né? Nessa loja de aplicativos. E já vamos fazer a instalação também. Aqui ele dá algumas informações e tal. É só traduzir aí se você quiser ler o que ele está dizendo ali, que você consegue adicionar lista de IPTV e várias outras funções. Vou clicar em Instalar, vou clicar aqui em Abrir. Vou clicar em Permitir, isso aqui é muito importante, pessoal. Você tem que abrir primeiro no celular, conceder as permissões, senão depois lá na multimídia você não vai conseguir abrir o teu armazenamento interno. Pessoal, com o aplicativo aberto, como é que ele funciona, tá bom? Você tem que entrar no teu armazenamento interno, criar a pastinha que você quer lá, coloca lá dentro os vídeos que você tem baixado no teu celular. Depois disso, você vem aqui no Fermata, igual eu aqui, ó. Vou clicar aqui nessa pastinha, à direita. Vou clicar aqui em File System. Vou clicar agora em SD Card. Aqui ele está lendo os arquivos que eu tenho dentro do meu armazenamento interno. Vou localizar aqui embaixo, ó, essa pasta TV. É uma pasta que eu tenho um arquivo M3U dentro dela, para abrir todos os canais de TV, tá bom? Vou clicar sobre ela. Lá em cima, vou clicar naquele Vzinho para confirmar essa pasta. Vou fazer a mesma coisa com a pasta de vídeo. Vou clicar aqui em File System, SD Card. Localizei a pasta de vídeo aqui embaixo. Cliquei sobre ela. Eu tenho esses quatro vídeos aqui e vou confirmar lá em cima. Confirmado, as duas pastas estão adicionadas. Beleza? Aqui embaixo eu tenho uma opçãozinha de favoritos, um outro menu aqui de playlist e o menu aqui próprio do YouTube. Então aqui temos um outro menuzinho aqui, ó, que é o browser de internet. Beleza? Também é um navegador que você pode utilizar aí. Tranquilo? Depois nós vamos dar uma olhadinha no carro, esse aplicativo funcionando. Pessoal, e a terceira forma de você conseguir fazer essas instalações de aplicativos de terceiros, é utilizando o método do computador, que eu expliquei aí, já tem um vídeo também no canal, bem detalhado, beleza? Esse método aí é um pouquinho mais complexo, mas ele é mais eficiente do que esses outros dois que eu acabei de explicar, tá bom? Você só precisa baixar um arquivo que está zipado dentro do link lá do vídeo, beleza? Coloca no computador, extrai esse arquivo, Você vai colocar dentro da pasta C2. A pastinha é chamada AA NoteRoot, beleza? Você vai ativar a depuração USB dentro do modo desenvolvedor do teu celular, depois vai ativar fontes desconhecidas dentro do Android Auto, igual eu acabei de explicar aqui, beleza? Fazendo todos os passos certinho, como que está no vídeo lá, você vai conseguir rodar um script com o celular conectado no computador e os aplicativos vão estar lá dentro do teu celular, automaticamente, beleza? Então, esse método aí não tem falha, beleza? Até porque você consegue instalar também os aplicativos atualizados. Então, por exemplo, eu comentei aqui sobre o formato alto que está na versão 177. Você consegue baixar a última versão 178, que não está dentro do aplicativo aqui da loja, mas você baixa o arquivo, coloca o arquivo lá dentro do computador na pasta específica, né? APK, e roda o script. Aí, esses arquivos vão instalar todos atualizados lá dentro do teu celular. Bem tranquilo aí, beleza? Então, esse vídeo aqui é mais um apanhadão aí para você ter um norte aí de como que você vai começar a fazer essa instalação. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no grupo do Telegram. Se eu não ver lá no grupo mesmo, pode me chamar no privado lá que a gente conversa, beleza? Vamos lá no carro, então, dar uma olhadinha nesse aplicativo Fermata que acabamos de instalar. Pessoal, agora aqui no carro, eu já estou conectado o aparelho aqui na multimídia, beleza? Então, repare aqui que foi instalado aqui o Fermata Control e o Fermata Auto, beleza? Então, sempre que você for rodar o vídeo na tua multimídia, você precisa usar o Fermata Auto, senão não vai tocar o vídeo, só vai sair o áudio, beleza? Então, vou abrir aqui o Fermata Auto. Repare que aqui, ó, eu estou conectado aqui embaixo na pastinha, então tem as duas pastas que eu adicionei anteriormente, beleza? Se eu clicar aqui na pasta TV e vai abrir todos os canais que eu tenho aqui dessa lista de IPTV, beleza? Vou clicar aqui em voltar, vou clicar aqui na pasta vídeo, repare que abriu normalmente, beleza? São vídeos sem direitos autorais, eu vou clicar aqui, ó, no primeiro, repare que está tocando perfeitamente, beleza? Olha só, legal, né? Você consegue passar o vídeo pelos controles do volante normalmente, o carro em movimento, tranquilo? Vou clicar aqui agora na tela, vou subir essa barrinha desse menu aqui, ó. Agora repare que eu tenho os mesmos controles que apareceu no celular, tá bom? Favoritos aqui, ó, playlist, se eu clicar no ícone do YouTube, vai aparecer o YouTube aqui também, olha só, com toque na tela, funcionando normalmente, beleza? Estou usando aqui o Wi-Fi da minha casa, o carro é o Onix Plus 2020, então ele tem o Wi-Fi, beleza? Você consegue fazer busca aqui também, ó. Então você consegue pesquisar aqui, se eu colocar aqui o meu canal, eu já tinha feito uma pesquisa antes, olha só, aparece aqui normalmente, eu posso clicar aqui em qualquer vídeo, que ele vai carregar perfeitamente, beleza? Esse vídeo aqui mesmo, é o que eu comentei sobre o vídeo do computador, olha aí, tocando certinho, beleza? Se eu clicar aqui, ó, na tela, repare que não está carregando aqui, ó, em tela cheia, tá vendo essas duas laterais pretas, você consegue resolver isso aí, ó, clicando aqui, vem aqui nesses três pontinhos, vídeo escala, e coloca aqui, ó, em fio screen, beleza? Olha só, pegou a tela cheia agora, tranquilo? Super legal, né? Então, pessoal, repare que eu tenho aqui, ó, se eu clicar aqui no menu, eu tenho outros aplicativos aqui também, que eu já instalei em outros vídeos anteriores aí, tá bom? Então, dá uma olhadinha no canal, que tem muita coisa legal, tem o CarStream, que é o aplicativo exclusivo, para você ver o YouTube no carro, tem o Screen to Auto, que é para você espelhar a tela no celular, beleza? Temos outros aqui, que não está aparecendo aqui agora, porque eu desativei, por questão de incompatibilidade, tá bom? Mas dá uma olhadinha aí, acompanha o nosso trabalho aí, tem muita coisa legal, tranquilo, pessoal? Seria isso que eu tenho para hoje, tá bom? Então, acompanha os próximos vídeos aí, que a gente vai trazer novidades aí, beleza? Fique com Deus, um abraço e até a próxima!